Música Nem sei por que eu estou tão surpreso. A gente meio que conversou antes. Quem? Eu sou você, ué. A fonte de todos os santos. Hã? Hã? Sério? Nada? Qual é? Fonte, entendeu? Porque somos sãs e nosso nome vem de uma... Ah, esquece. Não tem graça quando eu tenho que explicar a piada. Qual é desse olhar? Não confia em mim, é? Te liga. Entre nós dois, eu não sou mentiroso aqui. Na real, eu sou tua última gota de honestidade. Ok, agora entendi por que tu faz isso com as pessoas. É da hora. Ah, dois de mim? Então, eu devo te chamar de outra coisa ou... Não. Eu não parei de ser eu mesmo só porque você parou. Meu nome é Santos. Tá até escrito no meu crachá. E mesmo assim, tu vai me confundir com quem? Se tudo der certo, você não vai interagir com ninguém além de mim. Antes, você me disse pra ficar em silêncio. Bem, é né? Hã? Um segundo eu correndo no laboratório não seria parte de uma memória. Memória? É, memórias não são exatas, mas se você começar a se comprometer a elas muito... Hã? Bem, é assim que uma memória para de ser uma memória e começa a se tornar uma bagunça mental. Porém, isso... É só uma conversa sozinho. Conversar sozinho é saudável. Especialmente quando você não fala com ninguém sobre seus problemas. Talvez, se você tivesse feito essas coisas, não teriam se manifestado em sonhos a delas. Isso tudo é um sonho. Bem, sonho lúcido agora que tu tá ligado, mas isso pode mudar. Ah, tanto faz. Eu falei com alguém. O Papyrus. Massa! Então, tu contou sobre o criança matando todo mundo? Ou sobre como o criança matou ele? Ou talvez sobre como você não fez nada 90% do tempo? Até porque, do que adiantaria, né? Tudo seria resetado. Na maior parte do tempo, você vai morrendo. E o que você faz? Dá uns avisos, né? Você apenas agiu quando não tinha ninguém sobrando. Sem outras opções. Olha, desculpa. Foi um golpe baixo, mas... Eu precisava que você entendesse que você não está bem. E uma dessas coisas de ser uma criança, e... Paradas estranhas que estão acontecendo com você... Tudo leva para o que está acontecendo aqui. Ah é? E como? Como tudo aquilo tem a ver com isso? Nada disso sequer aconteceu. Eu nunca trabalhei no laboratório. Eu nem sei o nome dessa pessoa que eu alegamente trabalhei junto. É... O nome dele é tipo... A única coisa que eu não posso te contar agora. E por que não? Bem... Tem uma parte de você que ainda não quer saber. Então, não consigo falar. Saca só. Seu nome é... Doutor... 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 Mas não se preocupa. Mesmo que parte de você não queira saber, uma parte quer. Então vamos começar. Eu sou o estagiário. Estou aqui para aprender com a maior mente científica do subsolo. Eu ajudo a cuidar do equipamento. Revisar as equações, preparar os equipamentos, dar ideia para os outros funcionários. Bem... Eu basicamente faço para ele o que o Peck faz para você. Mantenho ele funcionando. Enfim, resumando a história, estamos tentando fazer uma alma artificial para derrubar a barreira. Até então conseguimos extrair traços e estabilizamos em pares usando... Bem... Na verdade, tem algo que eu tenho que te mostrar atrás da cortina número 1 aqui. Tínhamos que fazer algo que exportasse e combinasse múltiplos traços. Primeiro estabilizando e então ultimamente consolidar todos eles em um único objeto. O que eu estou prestes a te mostrar... Só... Lembre. Isso é você se permitindo lembrar. Essas são apenas memórias. Nada é real. Então, mantenha a mente aberta, certo? Isso deve parecer familiar. Você viu bem recentemente. As peças deles estão no seu porão em nevada. Uh... Enfim. A ideia era primeiro isolar os traços com os extratores. E então usa isso. Combinaríamos aqueles traços em pares para temperá-los. Dessa maneira, seria menos provável que tudo se desmontasse quando... Usássemos essa parada para combinar todos eles. Bravura e integridade. Sempre foram um par muito forte. Eles foram os primeiros a ficarem juntos depois de combinarmos. Mas também tem outras combinações. Justiça e perseverança também eram um par bom. Determinação foi complicada. Tínhamos duas possibilidades para estabilizar. Acabamos usando traços de paciência. Parecia um oposto mais natural. É, beleza. Só aguenta mais um tempinho. Desde que o par inicial, bondade funcionou tão bem quanto paciência. Mas não por muito tempo. Quando chegou a hora, tudo o traço traz um efeito até certo ponto. Mas as reações eram estáveis e temporárias maior parte do tempo. E tudo o que precisávamos era que ficassem juntos pelo maior tempo possível. Então, como um neutro inérite se parece? Se usar ajuda visual para um segundo... Poderá ver que se parecem assim. Acinzentado. Daína. Um par balanceado de traços humanos. A parada é... Essas coisas ficarem balanceadas e estáveis. Apenas funcionou em um ambiente muito controlado. Era algo que não percebemos na hora. Digo... Eles eram supostos ser ligados um ao outro. Nada demais. Então... O que tudo isso significa pra você? Vamos usar outra ajuda visual. É assim que toda alma de monstro se parece. E essa belezinha aqui... É a tua alma. Se parece com a outra, né? Bem... O que acontece se estivermos de perto? E se a gente fingir que só uma feita de camadas pudesse vos separar? Ah... Pois é. Caramba, tantas perguntas. Pera, pera, beleza. Então... Eu... Vi o que determinação faz com o monstro. Se... Isso está em mim também. Então... Por quê? A única razão de você não se parecer com eles amálgamos é que você não está infectado só com o DT. Qualquer traço humano pode ser perigoso quando é isolado. Mas no seu caso, já que tem mais que um... Então... Eles estão meio que se balanceando. Mas não tem garantia que eles vão continuar assim. Ah, da hora. Vamos saber. Certo, então... Quando e como isso aconteceu? Bem... Essa é uma das três maiores perguntas que você precisa responder primeiro. Três? Pode crer. Pergunta 1. Como você ficou infectado? Pergunta 2. O que aconteceu com o cara que você era estagiário? O antigo cientista real. E terceira pergunta. Por que ainda tem algumas evidências de sua existência quando o mundo parece ter esquecido dele? Eu sei que parece ser difícil de ver o porquê agora, mas... Essas três coisas estão diretamente ligadas uma a outra. Elas, na verdade, estão conectadas a muita coisa que está acontecendo. E coisas que já aconteceram. Coisas que ainda podem... Ah, enfim. Você já tem algumas respostas. Se você se permitir lembrar. Você não acredita nisso tudo, né? Você continua falando o que você precisa lembrar, mas não acha que... Talvez tenha um bom motivo para ter se esquecido. A gente normalmente não reprime coisas boas, né? Ignorância é uma benção, afinal de contas. Quer saber de uma coisa? Ah, claro. Ah, claro. Por que não? Me conta que eu esqueci. Ah, que alívio. Me deixou preocupado aí, fiote. Primeiro, nós vamos falar sobre aquilo ou... Eventualmente. Um passo de cada vez. Ah, beleza. Nós vamos avançar um pouco do tempo primeiro. Beleza, então... Acho que tudo só sumiu. Então tá. O que é isso? Tchau, tchau.